Ah, que saudade, hein? E aquele imóvel que você deixou de comprar? E aquele apartamento maravilhoso que você deixou de ter? O apartamento que você tanto sonhou, mas não comprou? E o preço dos imóveis? E o preço dos imóveis? Agora você terá a grande oportunidade de 2015. Preços que deixaram saudades. Só a Lopes, a maior imobiliária do Brasil, poderia preparar uma promoção do tamanho de São Paulo. São imóveis com 1, 2, 3 e até 4 dormitórios em todas as regiões da cidade. Preços que você não vai ver de novo. A Lopes não vai perder negócio. Somente sábado, dia 7 de março, na sede da Lopes. Na rua dos Estados Unidos, com a rua da Consolação. Vem pra cá!